Olá, o programa O programa Caminhos de Sergipe de hoje está aqui em um município pequenininho, pouco mais de 4 mil habitantes. Está localizado fazendo limites com o Agreste e o Sertão. Mesmo pequenininho, este município tem muitos fatos, relatos e gente interessante. Então nós vamos deixar aqui essa rota do Sertão e vamos pegar uma estrada secundária. Então vamos conhecer um pouquinho de São Miguel do Aleixo. Fazendo a rima pra fora sou de São Miguel do Aleixo Sou Leandra Boiadora, bato com a língua nos queixos Eu gosto da vacaria, que a vaca é meu guia e o cavalo é meu parceiro Rodamos 7 quilômetros para chegar à sede do município. A gente pôde observar nas imagens que foram feitas que é uma região de agropecuária, muito gado leiteiro e também São Miguel do Aleixo se destaca com a produção do milho. Outra coisa interessante, aqui há um consumo muito grande de peixe E por coincidência o rio Sergipe passa por aqui. Isso e muito mais nós vamos mostrar neste especial que está começando. E São Miguel do Aleixo já foi povoado do município de Nossa Senhora das Dores. Está localizado numa região semiárida entre o Agreste e o Sertão. E as pessoas até confundem. Aqui é Sertão, aqui é Agreste. Eu estou com o professor historiador Edivan Santos. A verdade, onde está São Miguel do Aleixo, o Santinho da Balança? Então, São Miguel do Aleixo se localiza justamente nessa transição entre o Agreste e o Sertão, que é categorizado como semiárido. Aqui eu sempre digo que aqui é a porta de entrada para o Sertão. Tem esse clima aqui que às vezes está muito seco e às vezes chuvoso. É quase com aquela característica do Agreste aqui de Sergipe. E como foi que surgiu a emancipação de São Miguel do Aleixo? Então, Aleixo, ela foi emancipada em 63 e sua primeira eleição foi em 65. Em 64 ficaram os treinamentos burocráticos para que a cidade, de fato, adquirisse status de município independente. Então, eles faziam parte da... Aqui a região fazia parte de Nossa Senhora das Dores. Isso como uma cidade dependente, mas parte do território também era pertencente ao que hoje é Glória. Então, a Aleixo, quando foi emancipada, ela se desmembrou não só de Dores, mas também de Glória, do município de Glória. A gente vê que o município pertence à bacia leiteira, mas há também uma atividade agrícola hoje importante, voltada principalmente para o milho, né? Exatamente. Hoje, a principal atividade é o milho, mas a Aleixo já teve, como o Sergipe, a Aleixo teve três ciclos também de desenvolvimento aqui na cidade. Em 73, a Aleixo teve o primeiro ciclo, que foi o ciclo do algodão. A Aleixo produziu muito algodão, inclusive tem um povoado que hoje ficou com o povoado de Nossa Senhora Aparecida, que o nome é algodão. Então, nesse primeiro ciclo, a Aleixo produzia muito algodão, depois ele produziu muita mandioca, foi o segundo ciclo de produção em Aleixo, que era a mandioca lá para os idos de 82, se eu não estiver enganado, 83. E atualmente, a maior produção é a produção de milho, com algumas outras culturas secundárias, mas, prioritamente, o milho tem crescido muito aqui. na região. Estou aqui ao lado do poeta Rivaldo Alves, seu Vavá. Muito jovem, com 25 anos, foi para São Paulo ganhar a vida. Já tem 20 de volta. Tudo isso, por amor a São Miguel do Aleixo. Seu Vavá, o senhor nunca perdeu este amor à sua cidade, e fez poesias em homenagem a São Miguel do Aleixo, não é isso? Sim, nunca perdi, amo muito essa cidade, e é por isso que eu estou aqui. Porque eu morei o tempo, muito tempo, em São Paulo, criei meus filhos tudo lá, e lá eles estão, são seis filhos, e está tudo lá. E eu aqui. Às vezes eu vou, agora mesmo, passei três meses mais eles lá, e eles, pai, o que é que o senhor vai fazer naquele lugar? Eu digo, meu filho, é lá onde eu sei viver, onde eu posso viver. Quer dizer, era em São Paulo e o coração aqui? Sim, eu nunca saí de São Paulo. Às vezes eu digo às pessoas, eu morei quase uns 30 anos naquelas terras, mas eu nunca saí do Aleixo, porque eu vivia lá, mas minha cabeça, meu coração estava aqui. Olha aqui, está vendo? Este homem que tem um apego muito grande a este pequeno município. Coisa de 4 mil habitantes, sua vida toda aqui? Sim, sim, aqui. E não pretendo sair mais daqui. Quero ficar eternamente aqui. Então, já que o forte dele é poesia, homenageando este município, a gente quer ouvir, é claro, um pouquinho. Você vai dar essa colher de chá para nós? Com certeza, com vontade, eu posso dizer agora mesmo. Fica no semiárido do sertão, onde o céu é azul cor de anil, é no estado de Sergipe, pedacinho do nosso Brasil. Aleixo, tu és querido pelo teu povo fiel, é abençoado por Deus e o glorioso São Miguel. As cores de sua bandeira, no alto do masto impera, é o orgulho dos seus filhos que lutam por essa terra. Quem luta com fé e esperança, não cansa e alcança a vitória. Assim foi o povo do Aleixo, que hoje contam a história. História de um povo, ordeiro e trabalhador, quem luta por essa terra, porque tem muito amor. Aleixo, tu és querido pelo teu povo fiel, é abençoado por Deus, fio glorioso São Miguel. E agora nós vamos conhecer um artesão que era pedreiro até mais ou menos 15 anos atrás. Pegou gosto pelo artesanato. Ele trabalha com peças de cimento, ferro e madeira. Vamos chegar aqui na área de trabalho do Miguel Moura, mais conhecido como Miguel do Caximbo. Oi, ele aqui. Miguel, tudo bem? Tudo bem. Um trabalho bonito, muita coisa para botar em chacra, fazenda, né? É bonito. É um trabalho que, na história, a criatividade. Eu comecei uns oito anos para cá, porque se perder, eu comecei a cansar. Aí eu digo, vou criar outra coisa. Comecei a criar o artesão. E o povo está dando apoio, né? Eu compro, serve e compro. Aí eu estou levando a vida de uma galinha por aí. E a gente percebe que você tem como as suas peças, os animais da região, a siriema, a garça-apoiadeira, a onça, né? Eu faço qualquer animal de onça, a ema, a sariema. Qualquer tipo de passarinho, eu faço. O papelão de passarinho é a feição. Você pega a feição do bicho, passa um tizinho para frente, não tem qualidade. Eu vou caminhar um pouquinho aqui, vou pedir ao nosso cinegrafista Fernando Dimas, que eu vou trazer o artesão até aqui, esta área, algumas peças, né? Diga aqui alguns bichos. Quais são esses bichos? Essa aqui é a garça-apoiadeira, né? Essa aqui é o socorro, aquele socorro de rio, né? Esse é gigante. É, o socorro de rio, né? Esse aqui é o pavão, essa aqui, aquela ali é a sariema. Ah, a siriema está lá do outro lado, né? E aquele azul, do bico azul, lá do outro lado? Aquilo é o pavão, né? É o pavão também, né? É o pavão. Muito bem. Sariema, pavão. E essas peças, cimento e arame, ferro, o que é? Essa aqui é madeira, só madeira. Essas cabeças também, o cabeça, esse aí é o cabeça. Nesse caso aqui, você usa um ferrozinho e a madeira? É a madeira, é. E o cimento você usa nas peças maiores? Agora, sim, cimento é as peças maiores. Mas eu faço também pequenininho de cimento, porque agora eu comecei a trabalhar com madeira, e foi mais fácil, mais leve. Mais leve, né? Mais leve. Mais leve. E aí a gente vai ficando mais velho, fica com os braços cansados. E aí o ganha-pão está aqui? É, o ganha-pão. É que às vezes está meio devagar, né? Mas dá para levando. O melhor do que bater massa de cimento na obra. Não estou aguentando mais estar subindo no lugar alto. Aí já estou com 64 anos, não tem como estar trepado no lugar alto. É melhor fazer os bichinhos. O bruxão eu faço qualquer coisa. O programa Caminhos de Sergipe vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos destacar a vida no campo. Vamos falar do aboio e também da batucada. Uma tradição aqui em São Miguel do Aleixo. Amém.